Galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 5 de junho de 2021. E dia 5 de junho é comemorado o dia do meio ambiente. O dia que é criado a preservação dos animais e do meio ambiente. Esse dia foi criado com a conscientização de proteger a natureza. Não é o que eu vi hoje cedo aqui de manhã. Que tinha o pessoal matando serpente. Não é isso aí não. Dia 5 de junho não é criado para você estar matando animal. Não é dia para você estar derrubando árvore. É dia do ser humano ver o que ele causou na natureza. No meio ambiente. E nesse dia as pessoas devem proteger a natureza. Todo dia, né? Porque a importância da preservação é enorme. Se nós não preservarmos, nada mais na natureza vai existir. Nem a própria natureza não vai mais existir. Então por isso é que o dia foi criado exclusivamente. Um dia feito exclusivamente para os animais e para as plantas. E nesse dia 5 de junho, as pessoas têm a aprender a preservar e proteger a natureza. Mas como eu faço isso? Quais são as coisas que eu devo utilizar para proteger a natureza? Quais são as coisas que fazem mal a natureza e os animais? Nós vamos saber tudo nesse vídeo em homenagem ao dia 5 de junho. O dia da natureza. Para proteger a natureza, existem diversos tipos de proteção. Desde a reciclagem até a economia de água, energia, a reflorestamento de florestas, plantações de árvores, as energias não poluentes, a água não poluída e a preservação de bichos. Ou seja, não matar serpentes, não matar baratinhos, insetinhos e muitas outras coisas. Principalmente, a preservação já plantou diversas florestas, já refez muitas coisas e isso é maravilhoso. Então contribua com a natureza. Reutilize as coisas, não use canudos plásticos, usem canudos de bambu, usem coisas preservadas para a gente ter sempre a natureza ao nosso lado. Inclusive, não polui o solo também, viu? Porque os lixões e os aterros poluem muito. Os canudos estão matando diversas tartaruguinhas no mundo todo. A preservação de florestas trouxe as espécies e a extinção a pouco preocupante. Isso é muito bom. A caça ilegal se tornou legalizada e também as preservações das tartarugas marinha e do oceano estão trazendo bastante coisa boa para os animais. Por isso, preserve e cuide bem da nossa querida natureza. Sempre a ter. A água também deve ser economizada, os canudos, o lixo, as sacolas não são plásticas, devem ser de pano ou aquela sacolinha de feira também. Não mate animaizinhos, nem de arma, nem de baladeira. Não prenda os pobres passarinhos nas gaiolas. Cuide e bem. Crie os animaizinhos legalizados. Não vamos matar. Também não desmate, porque traz prejuízos. A desmatação dos capins também traz muito prejuízo. Não use coisas poluentes para a agricultura, apenas as coisinhas que não poluem a sua agricultura e os animais. Não derrube o ninho das pobres avesinhas, cuidem bem da natureza, não mate as pobres borboletinhas, não façam nada disso. Por favor, minha gente. É o que está mais acontecendo hoje em dia. É isso aí. A caça ilegal e as queimadas já trouxeram muitos prejuízos. Também não demore muito no banho, hein? Também não polua, não joga o lixo no chão, joga o lixo no saco, nas coisas, na lixeira, que isso é lugar de lixo. Também não dê qualquer porqueirinha para os animais selvagens, não. Isso é muito perigoso também. É uma coisa muito fácil de ser visto hoje em dia. Não, para a gravação. Vai, porra. Não, começa. Eu tiro isso aí na edição, besta. Também, para. Sim.